Fala galera, Valdar XRE galera Valdar XRE passando aqui pela rua São José, aqui no centro de Fortaleza, rua São José Aqui ao lado do Buraco da Gia ali na frente, buraco ali ao lado da Gia, aqui a Igreja Matriz Show de bola galera, Valdar XRE mostrando aí o nosso Ceará Olha só, Buraco da Gia, viu galera, o famoso Buraco da Gia dando rolê aqui pelo centro de Fortaleza É muito som galera, o som atrapalha muito, viu, a filmagem, viu galera, olha só, sempre é assim, né Virou de bola, viu, passando aqui pelo Buraco da Gia Essa vitrine hoje vai ser sucesso, olha lá se não é, várias bonecas junto, viu Eita pau Meu amor, você tá com muito chique, celular, boca, né Já tem, já fala direto com ela, né Arrasou, viu Show de bola, viu Valdar XRE galera, olha só como é que tá aí o nosso centro de Fortaleza, né Ali é o famoso Buraco da Gia, show de bola, viu Show de bola Passando aqui ao lado da Igreja Matriz, né, do centro de Fortaleza É, hoje amanheceu a feira, né galera Virar esquerda na rua do Dr. João Feira Amanheceu a feira aí aqui no famoso Olha só, mercado, mercado central, que é o exército, né Exército brasileiro Vira esquerda na rua Castro Silva Virar esquerda na Castro Silva, galera Dando rolê aqui pelo centro, né, indo até a Casa Girão Vamos ver se lá vai ter, se lá tem um estacionamento Aqui eu estou na faixa exclusiva de ônibus, viu Então é melhor eu pegar aqui pra esquerda Aqui é o famoso Pátio Central, viu galera Passei o público aqui, ó Passei o público aqui no centro de Fortaleza Lá na frente tem centro de turismo E tem a Casa da Misericórdia, né Que é aí a famosa Santa Casa, né Show de bola Aqui à esquerda, galera, dá acesso Dá acesso lá a Praça do Ferreira, né Ali onde era famosa a Boate 80 Abriu outra boatezinha, abriu outra boate, viu galera Santa Rita Abriu outra boate aqui em Fortaleza, bacana, viu Aquela boate mesmo de rolar os dances Galera, essa avenida aqui, galera Aqui é a Castro Silva, né É aqui a rua onde tem aqui, né Passei o público Tem a Casa da Misericórdia, né Lá na frente tem a Praça da Estação Esse lado esquerdo, galera Lá na frente é um quarteirão cheio Só de clínicas, né Que faz aí exames bem conta, né Em relação aí a uma clínica Mais chique, né Em localização, em local aí mais Mais chique, né Como se diz, né Porque às vezes, galera, muitas vezes O que muda o valor é só a localização, viu É só a localização Aqui à direita, ó Aqui à direita dá acesso lá Por baixo do viaduto, né Olha só Aqui sempre é assim, viu Cheio de clínica aqui Pra você fazer exame de todos os tipos, viu Bem, viu Vai passar, vai passar Olha só Casa de turismo Entrada É Bem bacana aqui, ó Santa Casa da Misericórdia Por isso, galera Aqui já tem já essa ruma de clínica aqui, né Porque Como já tem um hospital, né Aí Fica bem facinho, né Porque O médico pede os exames Aí é só sair fora, ó Aqui já é cheio de clínica já Pra fazer Todo tipo de exame, viu Tem aqui E é considerado Dos cantos mais em conta, né Preçozinho popular, né E sempre é assim, né, galera Hoje um solzão, né Fechou Hoje um solzão Ontem Foi o dia todo aí de chuva, hein Dia todo aí de chuva Ontem Foi cruel ontem, viu, galera Filmei ali um pouco Ali da Avenida Washington Soares Ali no Iguatemi Vocês viram Muita chuva Muita chuva mesmo E é isso aí Casa da Misericórdia Ali é o centro de turismo Aqui do Ceará Né Aqui à esquerda Show de bola Lá na frente tem outra boate Também É cheio de casa de massagem Galera aqui, viu Olha só Tô fazendo propaganda aqui, né De graça Ó Santa Clara Santa Clara Santa Clara Não é coisa não É posto de coleta, né Que faz aí exame aí De todo jeito, né Seiscentos metros Lá da Do quartel Até aqui o outro sinal Virar à esquerda Virem à esquerda Na rua Castro e Silva Fechou Aqui à direita, galera Bem ali à direita Dá acesso O viaduto Que dá acesso a A leste-oeste, né Dá acesso a leste-oeste Aqui é a Praça da Estação A famosa Praça da Estação Olha aí, galera Como não tem Plata, né O cabo aí Se mete de todo jeito É isso aí Virar à direita Aqui na Castro e Silva Estamos indo em direção À Casa Girão Show Galera, aquela alusão aí Para Jesus Pereira Fé pequeno Chico Lá de Milhão Nosso amigo Roli Diretamente da Suíça Deu um patrocíniozão aí Né De quinhentos reais Pro canal Inclusive Eu Comprei Uma jaqueta Em duzentos metros Virem à esquerda Na rua Vinte e quatro de maio Comprei uma jaqueta Né Com esse Dinheiro Teve aqui Muitas mudanças Galera Na Praça da Estação De primeiro A gente Arrudeava tudo por lá Né A gente Arrudeava por lá Aí agora Tem que ser por aqui Ao contrário Ficou bem interessante Né Virem à esquerda Na rua Vinte e quatro de maio A gente ia direto Aí passava por aqui E já saia aqui Na vinte e quatro de maio Né No caso A gente der essa Arrudeada aí Show de bola Vinte e quatro de maio Galera Virem à esquerda Virem à esquerda Depois de CSCEL À esquerda Para a rua São Paulo CSCEL Galera Lá na frente Dá acesso Shopping Metrô Né Esse escanto aí Fechou Fechou de novo Galera Droga Vem aqui No 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 som Galera Vou ter que finalizar aqui Viu Show de bola Viu Viu